Amada presença eu sou, amado Saint-Germain Lanto, querida Irmandade do Teton e amados senhores do Karma, eu humildemente peço a oportunidade de participar dos eventos e atividades de luz deste retiro sagrado durante estas sete semanas sagradas, que eu seja transportado para lá assim que adormecer todas as noites, também peço, se permitido, que possa me lembrar vividamente o que aprendi e experimentei lá ao acordar pela manhã e assim usar conscientemente o que recebi para as bênçãos da humanidade de toda a vida nesse planeta, o que eu peço para mim mesmo. Também peço para todos os alunos da luz que desejam conscientemente participar desses eventos no Teton e se envolver em ajudar os projetos da hoste ascensionada de luz. Eu descanso na plena realização deste chamado. Muito obrigado.